Música Memória João Pessoa, informatizando a história do nosso patrimônio. Identificação do imóvel, denominação, Academia de Comércio Epitácio Pessoa, Logradouro, Rua das Trincheiras, número 45, Bairro Centro, Caracterização do Imóvel, Época de Construção, Século XX, Tipologia Primitiva, Arquitetura Civil de Função Privada. Olá, sou Ralf Costa, Guido de Turismo do Estado da Paraíba e professor de História com pós-graduação em História do Brasil. E a partir de agora você vai conhecer a história da Academia de Comércio Epitácio Pessoa. Localizado à Rua das Trincheiras, próximo à Praça Verna Suneiva, o edifício foi construído para abrigar a princípio a sede do Paraíba Clube, seguindo o projeto de linhas ecléticas de autoria do arquiteto Hermanes Gildo de Lácio. No governo Solon de Lucena, no período de 1920 a 1924, encontrando-se o prédio com suas obras paralisadas, embora bastante adiantadas, foi adquirido pelo Estado, com o intuito de ali instalar uma escola em comemoração ao centenário da independência. Paralelamente, cogitava-se transferir para o aludido edifício Academia de Comércio da Paraíba, que havia sido criada em 3 de novembro de 1921 por iniciativa da Associação dos Empregados no Comércio da Paraíba, funcionando em um prédio à Rua Direita, atual Rua Duque de Caxias. Com o crescimento da instituição, sua sede não mais comportava as suas atividades. Assim, o Estado deu prosseguimento às obras e cedeu o prédio à referida associação, a fim de nele instalar a academia de comércio. Embora os serviços ainda não estivessem concluídos, o prédio foi inaugurado a 7 de setembro de 1922, fazendo parte dos festejos alusivos ao centenário da independência, tendo sua inauguração definitiva ocorrida precisamente um ano depois, quando a academia já estava ali instalada. A escritura de doação, no entanto, só foi lavrada a 12 de setembro de 1924, tendo a instituição, posteriormente, recebido o nome de Epitácio Pessoa, em homenagem a este presidente. Em 1944, com a aquisição de um terreno contigo à academia e voltado para a Rua das Trincheiras, o edifício foi ampliado seguindo o mesmo estilo do original. A partir de 1948, passou a funcionar nesse local, paralelamente, a Faculdade de Ciências Econômicas, Criada a 13 de outubro de 1947, ali permanecendo até a sua transferência para o campus universitário da UFPB. Devido ao seu valor histórico e arquitetônico, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP, através do Decreto nº 20.138, de 2 de dezembro de 1998. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele super like. Agradecemos de coração a sua atenção. Até o próximo vídeo.